Vamos às questões de legislação municipal de Piracicaba, tá? Vamos lá. Questão 46. Lucas, servidor público aposentado no município de Piracicaba, como qualquer outro município, foi convocado para a realização de nova perícia para análise das razões que levaram a aposentadoria por invalidez. Desta perícia, verificou-se que os motivos da sua aposentadoria já não mais existem, razão pela qual for emitido um laudo indicando que está apto para o trabalho. Diante da situação narrada, é correto afirmar que Lucas será. Então, é assim, quando um servidor público, gente, vamos lá. Quando um servidor público sai, se aposenta e depois que faz a perícia e os médicos veem que ele pode voltar a trabalhar, o nome dado a esse movimento é a reversão, tá? É a reversão. É a volta aí, é a volta ao trabalho, tá? Então, vocês têm que associar a reversão com a aposentadoria, ok? Letra A é a correta. Reversão. Vamos lá. No artigo 2º, nos termos das normas constitucionais, serão permitidos as seguintes situações de acúmulo de cargo. Então, pode acumular cargo? Pode, desde que tenha compatibilidade de horário também. Então, pode acumular um, dois cargos de professor? Sim. Dois. Cargo de professor com de técnico e científico? Sim, pode. Não só em Mariporã, mas... Não só em Mariporã, mas em outros municípios, tá? Então, a alternativa correta aqui, um e dois. Os dois estão corretos, ok? Próximo. 48. Decreto 9.461, que regulamenta a gratificação por local de difícil acesso em Mariporã, tá? Então, nesse documento fala a respeito das escolas consideradas de difícil acesso. Aí, aqui fala assim. Um. Quem são essas escolas consideradas de difícil acesso? Um, unidades escolares localizadas geograficamente em regiões limitrofes, a outros municípios e distantes, a partir de 7,5 km da área central. Dois. Acesso por estradas de terra com difícil trafegabilidade em dias de chuva, em distância superior a 2 km. 3. Acesso por rodovias federal, estadual, municipal, a partir de 7,5 km. Ou seja, todas estão corretas, tá? São esses três itens que vão enquadrar uma escola de difícil acesso. Então, a alternativa correta, D de dado, tá? D de dado. Deixa eu marcar aqui, que eu não marquei a outra. Pois se vocês precisarem. Vamos lá. 49. Conforme a lei municipal de Mariporã, a lei 3522 barra 2015, dispõe sobre o PME, é o plano municipal de educação, tá? E eles têm como base as diretrizes do, né, baseados no PNE, que é o maior, né, é federal. São planejadas metas para a melhoria da educação no município. Qual o tempo que, qual o tempo para serem realizadas? Todo PME ou PNE, qual o tempo para ser realizadas? A, oito anos? B, dez anos? C, vinte anos? D, dois anos? Todos os planos, gente, são decenais. Decenal significa dez anos, tá? Todos os planos têm o tempo de dez anos. Aí, chega os dez anos, não foram cumpridas aquelas metas, eles fazem novas metas e colocam aquelas que não foram cumpridas. Normalmente, são vinte metas aí, ok? Então, B de bola aí. Próxima. Legislação municipal. Segundo a lei municipal que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Mariporã, no artigo 19, a posse deverá ocorrer no prazo máximo de contados da publicação oficial do ato, podendo a administração pública, por razões de interesse público, prorrogar o prazo uma única vez por, no máximo, 30 dias. Então, aqui, qual é o período máximo? Tanto de nomeação pra posse, de posse, né? Pra exercício, qual o prazo máximo aí? São, alternativa correta, 15 dias. 15 dias. A dica já tá aqui, ó. Prorrogar o prazo uma única vez. Por, no máximo, 30. Ou seja, 15, aí se prorrogar, mais 15 dá 30, tá? Mas aqui, pra tomar posse do cargo é 15 dias, ok? 15 dias. Vamos lá. Próxima. Toda essa parte aqui, a partir da 46, gente, são todas relacionadas às leis municipais de Mariporã, tá bom? Lei complementar 444 de 2022. Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do município de Mariporã e da outras providências. No artigo 57. Aí tem que completar. O profissional do magistério consiste no exercício de atribuições compatíveis com sua situação de saúde com alteração de cargo conforme laudo laboral em escola ou unidade da secretaria. Então, qual o nome dado quando a pessoa sai, né, por conta de saúde, com algum problema médico, né? Não consegue mais ficar naquele cargo. Então, há alteração de cargo. A pessoa vai ficar dentro da educação, porém, ou dentro da unidade fazendo outra atividade ou na secretaria da educação fazendo outra atividade. Não pode, por exemplo, ficar mais sem sala de aula. Que nome é dado? Dado. Readaptação, remoção, permuta, reversão ou aproveitamento. Readaptação, gente, letra A. A pessoa está sendo readaptada. Ela não consegue, ó, exercício, ó, consiste no exercício de atribuições compatíveis com sua situação de saúde com alteração de cargo conforme laudo, né, laudo médico. É a readaptação. De acordo com a lei municipal 441-2022, dispõe sobre o plano de cargos, carreira e salários dos profissionais do magistério e da outras providências. No artigo 29, refere-se à avaliação por desempenho que deverá respeitar os princípios, os seguintes princípios. Então, assim, na prefeitura de Mairiporã, vocês podem evoluir. Tanto tem a progressão vertical, a progressão horizontal, ou seja, você pode evoluir tanto pelos títulos, são cursos que você faz de graduação, capacitação, pós-graduação, como você também pode evoluir por avaliação por desempenho, né? Uma avaliação que é feita pra ver como que é o funcionário X, que é a diretora que faz, no caso de vocês. O que eles vão avaliar? Um, pontualidade e assiduidade, ou seja, se o funcionário chega atrasado, se ele não tem falta, né? Se ele chega pontualmente no horário, se é um funcionário que não fica faltando. Eles vão verificar isso na avaliação por desempenho? Dois, responsabilidade. Se é um funcionário responsável, entra como avaliação por desempenho. Três, iniciativa. Quatro, disciplina. Cinco, produtividade e qualidade no serviço. Ou seja, todos esses, gente, entram, são cinco itens, tá? Cinco itens. A pontualidade fica junto com a assiduidade e a produtividade fica junto com a qualidade. Esses cinco itens estão certos. São esses cinco itens que eles avaliam pra que a pessoa possa ter uma evolução, né? Funcional por avaliação por desempenho. Então, todas estão corretas. Alternativa, letra E. Tá? Letra E aí. Deixa eu ver essa daqui qual que foi, vou marcar aqui pra mandar pra vocês. Ó, então, essas questões da 46, só recapitulando. São questões, opa, são questões da lei municipal de Mairi Porã, tá? Ó, a partir daqui. Então, 46A reversão, 47C, 48D, 49B, 50D, 51A, 52E. Então, essa é a gravação das questões de leis municipais. Normalmente, em prova de concurso, lei municipal cai duas ou três, mas nós não sabemos quais, né? Então, vamos lá.